Então, pensando nisso, que a gente estava falando um pouquinho de turbulências em relação à expectativa de saúde e envelhecimento bem sucedido, a gente teve um baita impacto aí na nossa história, os fatos imprevisíveis eles vão acontecer, a gente deu uma queda no nosso voo aí de, olha, estamos falando de saúde, mas como é? É, você passou por isso, né? É, o inusitado bateu na nossa porta, né? A gente não podia imaginar que encontrar uma pandemia, um vírus pela frente, né? A gente tinha problemas para resolver, não ficar diabético, não ter pressão alta, objetivos assim, né? Mas a gente não tinha um inimigo tão assustador, porque é o inimigo invisível, né? Sim. E vem acompanhado do medo, o medo do outro, o medo de se aproximar do outro, o isolamento, a solidão, por tabela depressão, tudo isso junto, né? Num panela de pressão, é uma coisa louca isso. E a gente sabe pelos estudos, né? Por exemplo, se eu pensar em questões genéticas, nossa, olha, esse paciente veio com um genoma maravilhoso, veio cheio de coringa, muita sorte, tem pouco potencial para ter diabetes, obesidade, não tem genes de hipertensão, Mas eu posso ter vindo com um baralho genético maravilhoso e um investimento muito ruim no estilo de vida. E mesmo vindo muito bem, eu posso ser impactado por doenças crônicas, por escolhas de má qualidade. Vim com genes maravilhosos para não ser obesa, mas me entupir de tranqueira nos primeiros anos e abrir os aspectos epigenéticos da obesidade, aquilo que está acima do genoma, mas uma modificação na expressão dos genes. Então, eu posso modificar para negativo e para positivo. Eu posso ter vindo com um genoma muito cheio de assuntos para adoecimento crônico, né? Diabetes, hipertensão, alterações comportamentais, voracidade, gula. Eu posso ter vindo com isso, mas educar a expressão do meu melhor potencial de saúde. Então, através do estilo de vida, nós nos conectamos com o melhor ou o pior de nós. Com o pior. Agora, o bacana seria saber como é que a gente vem, né? O bacana seria ter acesso... Que exame é esse que determina essas possibilidades? Os genes, por exemplo, a gula, a obesidade, nesse sentido. Porque essa também é uma epidemia que já estava assolando há um tempão. Essa epidemia da obesidade, ela não é recente. Ela é permanente e ela tem aumentado. Na verdade, o que acontece? Nós fomos programados para economizar energia e gostar da comida, porque é isso que nos trouxe até hoje, sobrevivendo à carência de alimentos, a mudanças climáticas e aí, assim, acumulando gordura para ter aquecimento, o edredom de gordura. Então, o ser humano foi feito para engordar e gostar de comer. E, senão, a gente não estaria aqui. A espécie já estaria em extinção, porque a gente passou por uma série de momentos de falta. Tivemos guerra, tivemos ameaças climáticas. Então, o genoma foi preparado para economizar e engordar. Grande parte da população, se você olhar o teste genético, tem genes econômicos e de uma certa atração por alimento. Alguns mais para o salgado, outros mais para o doce, para a gordura. E, hoje, nós vivemos num planeta lotado de comida, em que eu tenho um supermercado rico de alimentos que nem são, não preciso dividir com a microbiota, a digestão, já vem pré-digerido. Então, aquilo é altamente aproveitável do ponto de vista energético. E alimentos inflamatórios, carne superaquecida. Ah, se a gente pensar ali num hambúrguer com refrigerante, em que momento nós, como seres humanos, tivemos essa junção de alimentos de má qualidade. Então, a epidemia de obesidade, ela veio da mudança da oferta. Nosso genoma não estava preparado para esse volume de alimentos, essa qualidade, esse aporte calórico associado ao sedentarismo. Então, nós comemos mais e nos movimentamos menos. Este é um grande impacto para o ganho de peso. Mas você acha que existe uma tendência à obesidade no gene? Existe um gene da obesidade? Sim. Um gene da obesidade? É gene ou gene que fala? São genes, né? Na verdade... São genes. Então, existiria um gene da obesidade? Existem vários genes. Existem vários genes. É um conjunto de genes que opera a favor do ganho de peso. Então, a gente fala que a obesidade é uma doença poligênica. São muitos genes que cooperam para o ganho de peso. Alguns desses genes estão relacionados ao comportamento alimentar. Então, são genes. Outros, a saciedade. Ah, como é que o meu estômago, o meu intestino libera hormônios que falam, ah, Leda, você já comeu, tá tudo bem. Já chega. E genes que estão relacionados ao metabolismo, a queima calórica. E aos modelos de comunicação com o pâncreas também. Que aí a gente fala dos genes relacionados à resistência à insulina. Alguns trazendo a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. A barrigona, a gordura central, a resistência à insulina. E associados também ao risco cardíaco. Então, esse pacote de genes, ele traz também um pacote de doenças. As doenças, elas vão se manifestando em blocos. Quase como se fosse um efeito dominó. Mas se você vem com esses genes, você nasce com esses genes, se a genética te deu isso, você tem como reverter? Você não reverte o genoma. Você silencia a expressão deles. Você educa eles. Educa, fica conversando. Eu falo, telefona aí para o gene. Fala para ele ficar quieto hoje. O paciente, eu sempre falo, olha, vamos mandar uns mimos para o genoma. Vamos ver se ele expressa uma coisa aí meio educado, silencioso. E se as células se manifestam com saúde e harmonia. Se as células ficam lá educadinhas, os órgãos funcionam bem. Existe um certo silenciamento de doenças. Então, a gente luta ao longo do envelhecimento para silenciar as doenças crônicas. Mas eu tenho um pacote de viagem lá. Você tem um pacote. O pacote de viagem está lá. Olha, vem o gene de obesidade, FTO, MC4R, TCF7L2, IL6. Tem um monte de nominho. Um monte de código que são os polimorfismos. Porque tem umas pessoas que comem, assim, que nem estivador e não engordam. Isso sempre me fascinou. Porque eu conheci algumas, não muitas, mas conheci algumas pessoas que comiam, assim, num almoço, numa festa, na casa de alguém. Aquele pratão. Você falava, meu Deus, como é que essa pessoa pode ser magra desse jeito? Não é possível, entendeu? Ou então, a pessoa é tão magrinha e aí você vê que ela come muito, muito. E você não entende como é que isso pode... Você compara... Elas pessoas são mais raras. Elas são mais raras. Existe realmente um metabolismo mais lento? Isso é motivo de muita piada, muito meme, inclusive, na internet. Metabolismo lento. E a pessoa com um sanduíche desse tamanho e um copo de refrigerante, uma batata frita, e escrita embaixo, metabolismo lento. Eu vivo vendo essas piadas. Que não é metabolismo lento, é a ingesta mesmo. Existe, sim. Existem genes que transportam e fazem com que a queima calórica seja mais lenta e você funcione como um bicho econômico. Você econômico, você guarda tudo. Um ursinho. Eu falo que é um metabolismo de urso. Não guarda só a sacola, né? A pessoa guarda a gordura também. E tem gente que guarda assim... Ah, não guarda na gordura macia. Não guarda na gordura que eu aperto molinha. Guarda na barriga. Aquele barrigão, barriga dura. São lugares diferentes. Isso tá tudo no pacote genético. Vem lá uma carta, né? Olha, se você à noite comer pastel, hambúrguer, tal, linguiçinha frita, pão com manteiga, você vai engordar. Um engorda mais molinho, gordura, tecido adiposo branco, tecido adiposo metabolicamente menos ativo. E outros colocam a gordura no fígado e na região central, né? E essa gordura, que é a barriga, né? A barriga dura é uma gordura, em geral, mais aterogênica, mais geradora de doença cardiovascular. Essa molinha, a gente fica mais feiosa, tal, fica lá com o seu limite, né? Ai, meu Deus do céu, cheio de dobra. Tudo é muito chato. Essa coisa do engordar é muito chata. De verdade, é uma coisa que já era hora de ser abolida. Mas a gente veio com esse pacote genético. Seria perfeito, né? Resolver isso. É, a gente vem com esse pacote genético. Tem algum tipo de conselho que você possa dar? Por exemplo, isso que você falou. Não comer um pão com manteiga à noite, não tomar refrigerante à noite. Isso funciona? Isso é real? É real. Você tem prova concreta disso na sua clínica? Sim, eu acho que é assim. Nós não fomos feitos para comer muito à noite. A gente modificou o relógio porque tem luz acesa. A gente está fazendo live agora. Mas não é a ideia, né? Comer até as seis, sete horas, que é a hora que o ser humano já não enxergava mais, não tinha a luz acesa e a gente não ia ficar comendo de madrugada. Então, essa mudança do comer noturno e tem uma série de livros e artigos... Nossa, eu saí para jantar, essa coisa não existia, né? Não existia. Imagina comer um bicho à noite. Você acha que tinha algum homem caçando à noite para sair comendo uma carne, um churrasco? Imagina! Não tem como, né? Em escala evolutiva, a gente não tinha essa comunicação, né? Sai e comei uma bisteca. Imagina! Imagina! Imagina!